Fala galera ligada no Pautas e Táticas dando sequência aqui às nossas análises de clubes do Brasileirão com muita alegria vou falar do meu clube de coração, do Botafogo de Futebol e Regatas comandado hoje pelo Luiz Castro, técnico português olha, muita satisfação mesmo de falar que finalmente estamos tendo um técnico que vai fazer o nosso time ser capaz de competir em alto nível pelo menos é a nossa expectativa o time ainda está se encontrando em relação ao estilo de jogo, não está aquela maravilha mas também não está uma completa porcaria e está aspirando coisas boas no Brasileiro, pelo menos nesse início já está no G4, grava no dia 19 de maio de 2022 então as expectativas para o Botafogo são muito boas, mas pezinho no chão sem muita empolgação, principalmente você, torcedor alvinegro é assim que eu quero agir nesse momento e que eu te peço para agir também, beleza? mas vamos fazer essa análise, alguns padrões já estão bem detectáveis no time e a gente vai fazer essa análise aí sem clubismo, da mesma forma como a gente conduziu outras análises de clubes europeus, de seleções, outros clubes brasileiros semana passada foi a vez do Flamengo, hoje é a vez do Botafogo se você já é inscrito, muito obrigado, se ainda não é, seja muito bem-vindo espero conquistar sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo seu feedback, seu compartilhamento com os amigos sua sugestão de tema para próximos vídeos e se despertar sua curiosidade também, navegue pelo nosso canal para conferir o que já rolou de conteúdo aqui no Pautas e Táticas, beleza? então vamos pegar a nossa prancheta, abrir aqui as nossas anotações que eu vejo o jogo não é só xingando e bebendo não, tá? mas também anotando para poder fazer conteúdo para o Pautas e Táticas vamos começar aqui com esse 11, que muda de algum jogo para o outro e tal os caixas ainda estão encontrando o time mas eu vou falar aqui um time base Gatito Fernandes é o goleiro Saravia na lateral direito é o lateral direito? a dupla de zaga, o Felipe Sampaio e o Canu começaram a temporada como titulares os dois se machucaram ao mesmo tempo mas o Canu voltou até rapidamente o Felipe Sampaio ainda está machucado o Vitor Cuesta tomou conta da posição aqui pelo lado esquerdo e o Daniel Borges, que é a lateral direito de origem outro remanescente da Série B está jogando como lateral esquerdo enquanto o Carlinhos não volta o Hugo ainda está no banco fala-se no Marçal do Wolverhampton já acertado para o meio do ano enfim, outras especulações aí de nomes para a lateral esquerda a dupla de volantes tem o Iama como titular absoluto mas o Patrick de Paula maior contratação da história do clube que também chegou a ser caso de expectativas já acertou no banco para o Tietchan poder começar os jogos como titular a gente também vai falar das diferenças quando joga um, quando joga outro o Gustavo Sauer tem começado os jogos na ponta direita o Vitor Sá na ponta esquerda o Sauer se machucou? o Vitor Sá veio para o lado direito e o Diego Gonçalves entrou pelo lado esquerdo aqui na posição de camisa 10 hoje está jogando o Lucas Fernandes também é reforço para a temporada reforço aí do John Textor mas o Xay também tem jogado por aqui hoje ele está sentando um pouco mais no banco e na frente pode ser o Erisson que me parece ser o titular da posição os gols decisivos, os gols em clássicos tem dado muita moral para o Aletoro mas o Matheus Nascimento também pode ser titular nessa posição beleza? primeira coisa que tem que ser destacada Luiz Castro é adepto do jogo de posição então conceitos clássicos desse estilo de jogo como amplitude, triangulações saída de 3 estão muito bem implementados já no Botafogo já se vê um time com alguns padrões muito bem estabelecidos a saída de 3 do Botafogo acontece com o Saravia subindo o Canu abrindo pelo lado direito o Cuesta ficando como esse zagueiro central e o Daniel Borges ficando aqui como um jogador mais contido um lateral base pelo lado esquerdo quando o Felipe Sampaio estava no time era ele quem fazia essa posição central mas também poderia trocar com o Canu e ele ficar aberto e o Canu como o último homem quando jogaram na Copa do Brasil contra o Celândia Carle e Canu o Canu fez o lado esquerdo então o Canu ficou de último homem e o Carle ficou um pouco mais aberto pelo lado direito mas a ideia era ter um jogador canhoto por esse lado até por isso o Botafogo contratou o Vitor Cuesta que não está jogando assim está jogando como o último homem e até por isso também o Jonathan Silva começou lá no Brasileirão na primeira rodada a derrota pesada para o Corinthians começou jogando nessa posição como um lateral base mas ele foi mal na partida a torcida começou a vaiar ele, coitado, foi até para o time B do Botafogo não faz mais parte do plantel principal mas aí, enfim a saída de bola acontece dessa forma com esses três jogadores é uma saída que muitas vezes tem uma sustentação maior com os dois volantes o Patrick de Paula é um jogador de maior infiltração e o Tietê ajuda um pouco mais na circulação no passe curto na manutenção da posse de bola é um jogador que cadencia um pouco mais o jogo e ajuda o time a se organizar um pouco mais o Sauer dá um pouco mais de amplitude o Sauer não, perdão o Vitor Sá dá um pouco mais de amplitude pelo lado esquerdo o Sauer encosta mais em quem estiver aqui no meio então a gente vê um desenho de um 3-2-4-1 no momento de saída de bola bom, o time circula muito a bola geralmente quando muito pressionado busca a ligação direta principalmente com quem estiver aberto com quem estiver mais na amplitude quando a pressão do adversário é feita um pouco mais alta então essa jogada é muito frequente a gente vê ou o Gatito ou um dos zagueiros buscando esse jogador e o Erisson sendo um cara de mais flutuação para ele poder receber a bola por aqui uma crítica que eu faço ao Erisson não é nenhuma crítica mas é mais um detalhamento de característica ele é um cara que busca muito a arrancada o jogo físico e o contato com os defensores adversários então muitas vezes ele não faz o pivô para quem vem de trás e isso é extremamente importante no jogo apoiado que o Luiz Castro prega nesse time do Botafogo então quase toda bola que ele recebe de costas ele quer pisar na bola gerar o corpo e começar uma arrancada isso tudo demanda uns 2, 3 segundos para acontecer e 2, 3 segundos para quando você está atacando uma defesa desarrumada é muito precioso porque dá tempo para a defesa adversária poder se recompor quando joga o Mateus Nascimento ele já consegue fazer o pivô com mais naturalidade com mais tranquilidade então quando o Botafogo ele tem um pouco mais de paz na saída de bola ele não busca tanto assim essas bolas para o ponta fazer a ligação direta para o Erisson pegar uma defesa que está pressionando mais alto e deixando mais espaço se o Botafogo tem um pouco mais de paz é porque a defesa adversária não está pressionando tão alto assim sendo assim o time e a defesa do time adversário já está um pouco mais montada então o time vai tocando a bola de pé em pé e aqui pode ser até que o volante fique um pouco mais adiantado o segundo volante para que o Oyama seja o alvo dessa saída de bola seja do goleiro seja dos zagueiros é o cara do primeiro passe e também do primeiro bote é um número 5 que joga muito a bola o Luiz Oyama é outro remanescente da Série B mas que chegou depois que o investimento do John Texto para o Campeonato Brasileiro foi feito porque ele tinha sido devolvido ao Mirassol estava por empréstimo agora o Botafogo compra ele em definitivo é um ótimo aditivo para o clube que é um grande jogador bom passaram então essa fase de saída de bola e a gente falando também das triangulações que são muito possíveis a gente ver o conceito de terceiro homem muito bem implementado no Botafogo o que é o conceito de terceiro homem sempre tem alguém aproximando para poder quando um receber a bola de costas fazer esse pivô para quem vem de trás receber a bola de frente e começar um avanço então isso acontece dos dois lados mas com os triângulos distribuídos de forma diferente o lado esquerdo é um lado mais agressivo que tem o Oyama sendo ali um cara de mais contenção o Meia que tiver no time seja o Lucas Fernandes seja o Xay inclusive uma defesa que eu quero fazer ao Xay o Xay nunca foi o cracaço que a torcida do Botafogo idolatrou até de forma mais bem humorada durante a série B então era normal uma queda de rendimento dele até com uma companhia mais qualificada um jogador também que sofre muito com lesões mas eu acho que estão tirando o Xay para Cristo como lá atrás também fizeram com o Camilo que apresentou um futebol acima da curva numa temporada na outra já não conseguiu repetir o mesmo feito então não é que o cara está jogando de sacanagem ou nada disso mas é porque ele não é tão tecnicamente brilhante assim como se achava então era normal que o Xay desse uma queda de rendimento e perdesse a vaga no time titular ainda assim eu acho que nem Lucas Fernandes nem Lucas Piazon fizeram partidas melhores do que as boas partidas que o Xay fez na temporada então quero fazer essa defesa ao Xay e quando joga o Xay quando joga o Lucas Fernandes não importa ele encosta um pouco mais do lado esquerdo com o Vitor Sá é um lado mais forte é um lado que busca muito mais essa entrada em diagonal é um lado que o Eriuson também costuma encostar mais para poder participar das jogadas das triangulações daquele lado já a triangulação feita pelo lado direito é um lado que tem o Saravia muitas vezes atacando o fundo o Sauer encostando um pouco mais no meio e seja o Tietchê seja o Patrick de Paula sendo ali um homem mais recuado mas por exemplo quando o Sauer encosta no meio ele tem liberdade para poder atacar o Tietchê entra menos na área e quando joga o Sauer ele joga do mesmo jeito atacando a linha de fundo por ser destro e aí abre um pouco mais de espaço também para esse meia que vem de trás porque aí o Diogo Monsalves é quem vai jogar do lado esquerdo já que o Sauer nesse momento está machucado o que pode haver também é o Sauer permanecer aberto e o Saravia apoiar um pouco mais por dentro a gente vê o Saravia também correndo muito nessa faixa central do campo nem sempre ficando tão aberto seja lá por qual lado triangular embora isso aqui vise mais a chegada na linha de fundo para quem vem de trás poder entrar na área normalmente o Botafogo entra na área com pelo menos cinco jogadores isso cria um dos grandes problemas a meu ver do Botafogo que é esse espaço aqui quando o time está atacando e vira dois blocos os três jogadores da saída de bola e o bloco ofensivo entrando na área eu acho isso muito perigoso quando o Botafogo está atacando o gol do Juventude no empate aqui no Rio de Janeiro se eu não me engano na quarta rodada saiu num lance como esse porque estava todo mundo lá no ataque o Juventude tem um contra-ataque aqui fica esse espaço algum atacante do adversário por aqui e um outro por aqui que é quem faz o passe então quando ele recebe a bola aqui esses jogadores ficam numa indefinição sobe o bloco todo sobe individual encosta para fechar o espaço deixa esse jogador livre o que faz o time marca a bola tenta enfim o que deveria ter sido feito naquele lance específico e é um lance que ilustra só esse lance saiu gol então por isso que eu estou falando sobre ele é que toda a defesa ela ataque junto que o bloco todo o time todo ataque em bloco e aí isso vai obrigar ou esse atacante a ficar em impedimento ou ele abaixar um pouco mais no seu posicionamento ficando assim mais longe do gol do Botafogo então eu acho que a defesa deve acompanhar junto o bloco ofensivo quando ele entra na área esse é um dos principais problemas que o Botafogo tem para resolver na temporada no momento ofensivo mas já cuidando dos contra-ataques é o problema que eu mais detectei no time do Botafogo fora esse problema individual do Saravia que é um jogador que perde muito nos duelos pelo chão um jogador que teve muitas dificuldades contra o William do Corinthians contra o Mendoza do Ceará e contra o Bruno Henrique do Flamengo três jogadores muito habilidosos mas que ele ganhou pouquíssimos duelos terrestres que a maioria das grandes jogadas saíram pelo lado dele as grandes jogadas de ataque dos adversários então é um jogador que apoia bem mas que defende bem mal então até por isso também por aquela questão de a ideia ser ter um jogador canhoto na saída de três pelo lado esquerdo eu acho que o Daniel Borges vai acabar sendo titular do lado direito o Saravia indo para o banco é o jogador que eu mais tenho implicado no Botafogo nesse começo aí de Era Luiz Castro beleza? então passado esse momento ofensivo a gente vai falar agora de como o time se organiza defensivamente e são três desenhos táticos diferentes defendendo dos níveis de pressão quando o time marca em pressão alta é um 4-4-2 com o meia se juntando ao centroavante é um desenho clássico de time que joga no 4-2-3-1 e defende no 4-4-2 em pressão alta esse é o desenho em pressão média volta o 4-2-3-1 só que o trio que joga por trás do 9 ele fica um pouco mais afunilado e menos aberto então se algum jogador do adversário recebe a bola por aqui o lateral tem liberdade para poder marcar de frente e aí todo o bloco defensivo toda a linha de 4 tem que bascular por aquele lado numa inversão isso aqui é muito perigoso então ter um jogador mais aberto e um jogador mais participativo para poder fechar esse espaço no meio campo também é fundamental o Tietchan costuma fazer isso com mais naturalidade do que o Patrick de Paula também acho que por isso ele também vem tendo essa preferência por conta devido dos primeiros jogos ruins do Patrick de Paula o Tietchan também pode inclusive recompor pelo lado se for o caso isso falando do lado direito o Oyama ele recua um pouco mais por dentro mesmo para fechar os espaços então o time em bloco médio marca um 4-2-3-1 e em bloco baixo é mesmo um 4-1-4-1 com o Oyama sendo essa figura mais defensiva o Tietchan ou o Patrick de Paula se juntando ao Lucas Fernandes ou ao Xai e o Erisson fica um pouco mais isolado por isso que em bloco baixo a gente sempre vê o Erisson pisando na bola gerando o corpo e arrancando levando todo mundo que tem pela frente porque é um jogador de muita força física e muita velocidade no arranque também então esses são os primeiros padrões táticos do Luiz Castro no Botafogo alguns problemas ali defensivos também alguns problemas individuais em uma peça ou em outra mas esses são os primeiros padrões táticos que eu consegui detectar no time do Luiz Castro já dá para ver o dedo do técnico na formação do time diferenças em relação ao time do Enderson Moreira do time do Lúcio Flávio no campeonato carioca até por questão de o time todo ter se qualificado muito bem e ainda promete mais reforços para o meio da temporada então quais são as posições que você que está acompanhando o Botafogo um pouco mais de perto acha que o Botafogo precisa e eu ainda acho que precisa de mais um pontinho o Sauer ainda não me convenceu completamente de que é um jogador de boa velocidade de boa qualidade para poder ser o Stular apesar dos bons primeiros jogos agora se machucou o Diego Gonçalves entrou implica uma mudança de posição do Vitor Sá então acho que mais um ponto à direita não vai fazer mal fala-se no Zahavi atacante israelita que estava no PSV para a posição de centroavante acho que tiraria um pouco do espaço do Matheus Nascimento chegaria com 35 anos num primeiro momento no banco buscando ali espaço com uma boa fase do Erisson acho que mais um meia também não iria fazer mal e eu não descarto a possibilidade de Oyama Tietê e Patrick de Paula jogarem juntos e essa figura do Camisa 10 deixar de existir num futuro breve no Botafogo a dupla de Zaga eu acho que vai seguir sendo Canu e Vitor Cuesta o Felipe Sampaio vai ficar no banco o Joel Carly também e vai chegar o lateral esquerdo isso é fato e o Daniel Borges voltar para a lateral direita e eu acho que o Saravia também vai pegar um banquinho aí nesse time do Luiz Castro beleza? então opine aí vamos debater sobre o Botafogo que felicidade poder falar do Botafogo com boas expectativas no Brasileiro mas eu mantenho o meu discurso que eu fiz naquele vídeo sobre os prognósticos primeira missão do Botafogo retornando a Série A agora é fazer 45 pontos depois seja o que Deus quiser e começa a pensar com um pouco mais de ambição no campeonato muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima